Olha o vagabundo aí, esse aí puxou o pai, não vale nada e também não gosta de trabalhar, olha só pessoal. Agora, em dia de trabalho na Câmara, deputado federal Eduardo Bolsonaro falta e vai à Argentina com dinheiro público defender os 61 terroristas do 8 do 1 foragidos. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos lá pro vídeo. Fala pessoal, acabei de chegar aqui na Argentina, o propósito da viagem não é dos melhores, a gente tá aqui pra buscar a liberdade que a gente perdeu, vou ter contato aqui com pessoas que estão sofrendo na pele as piores perseguições no Brasil, pessoas que estão sendo condenadas injustamente a 14, 15, 16, 17 anos de visão como se fossem terroristas, então vou fazer uma palavra de alento, conhecer juridicamente em detalhes técnicos a defesa deles, fazer valer os acordos internacionais e a gente poder tentar levar, resgatar um pouquinho disso aí no Brasil. O primeiro passo sempre é expor, mas aqui também a gente age com ações, a gente tem uma conduta certa, também vai estar aqui o CPEC amanhã na Argentina, a gente vai ter contato com várias autoridades americanas, latinas e é dessa maneira que a gente vai esclarecer no mundo que as pessoas que estão aqui não são terroristas, mas merecem a liberdade, defuso, o asilo e o Brasil melhor. Isso aí é o bolsonarismo, né galera? Falta o trabalho, né? Em vez de trabalhar, e ainda é contra o fim da escala 6x1, né? E o dia que falta o serviço, vai lá pra Argentina defender os terroristas, os bandidos. Pelo amor de Deus, né galera? Sem palavras. Olha só pessoal, vamos pra esse vídeo aqui do Boulos que é muito importante, ó. Aqui o microfone é aberto mesmo, ótima oportunidade para esclarecer mentiras que a extrema direita empurra a goela abaixo das pessoas. Só lembrando que no final do vídeo tem embolada pesada, beleza pessoal? Bora lá. Vem falar! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Como o governo vai gastar mais arrecadando menos? Não fecha a conversão não. Se você diminui a arrecadação do imposto de renda de quem ganha até 5 mil, o recurso do governo diminui. Como é que o Lula vai compensar isso? Aumentando a arrecadação daqueles que ganham mais de 50 mil reais por mês que são privilegiados e vão pagar mais de imposto de renda. Aquilo que você perde aqui, você ganha ali. E é dessa maneira que a conta fecha, Leonardo. Na minha região onde eu moro, Itaquera, Zona Leste, eu não conheço uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês. Leonardo, você tem toda a razão porque quem ganha 50 mil não mora em Itaquera, Leonardo. Mora em Genópolis, fora nos Jardins, fora no Morumbi. Nem em Goianás, nem na cidade cidadãs. E a renda no Brasil é muito concentrada. Isso se expressa também onde as pessoas moram. Os ricos são minoria. Só que como eles ganham muito mais e a tributação é percentual, você aumentando o percentual de quem ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil, 10 milhões, isso vai compensar o valor de milhares de pessoas que pagariam imposto de renda até 5 mil. É isso aí, show de bola. Valeu, Guilherme Boulos, conscientizando a galera na rua. Show de bola, né, pessoal? Vamos para a próxima aqui, olha só. Turismo brasileiro bate recorde em setembro com faturamento de 16,9 bilhões de reais. Setor registra a maior marca desde 2011. Impulsionado por alta demanda, eventos culturais e crescimento dos segmentos de locação de veículos e atividades recreativas. Faz o L, galera. Pessoal, olha só. O turismo brasileiro segue superando expectativas. Em setembro de 2024, faturamos 16,9 bilhões. O melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 2011. Isso representa um crescimento de 4,5% comparado ao ano passado. É o Brasil de novo, pessoal. Olha só. Olha o Eduardo Bolsonaro aí. Bajulano, né, satisfação celebrar mais um aniversário da independência dos Emirados Árabes. Daí o Eduardo Bolsonaro postou essa foto aqui. Só que o interessante foi os comentários aqui, galera. Olha só. A mulher comentou aqui. Para eles que você levou o pendrive. Vocês lembram do pendrive na Copa do Mundo? Essa do pendrive foi de lascar, hein? O outro comentou aqui. O Bananinha se acha uma pessoa articulada importante. Olha lá. Foi buscar o restante do pagamento em joias? Mas quem pagou essa viagem? Tem pendrive aí? Mentiroso? É isso aí, pessoal. Eduardo Bolsonaro está passando vergonha. Vamos para a próxima aqui, galera. Olha só. Bizarro. O bolsonarismo é um câncer mesmo. Deputado Sargento Faúr passou um panaço para o PM que arremessou um homem da ponte hoje. Inclusive, eu mostrei no canal aqui hoje. Além de dizer outras atrocidades. Bora lá. O que está acontecendo? Vou falar para o senhor aqui, para todo mundo que está me ouvindo. O que está acontecendo? Os policiais estão desanimando de trabalhar. Não confiam mais na lei. Porque, além de muitas leis serem frouxas, a justiça tem sido frouxa com bandidos. Isso eu não estou ofendendo o juiz. Estou falando da justiça no sentido de condenações, de solturas de presos. Tanto que nós tivemos um caso no Brasil que choca muita gente, mas eu não fiquei chocado, de um policial jogar um cabra numa ponte. Por quê? Porque o cara chega numa conclusão que não vai adiantar merda nenhuma, permita a palavra, levar aquele cara para a delegacia. O cara foge com uma moto durante quilômetros, inferniza a vida do cidadão, inferniza a vida do policial, fica falando porcaria para o policial. O policial fala, eu vou levar lá, o delegado vai rir da minha cara. Muitas vezes o delegado não, mas com certeza o juiz da cidade sim. Então ele pega o cara perdendo, cometendo um erro, jogando um cara de uma ponte. Outro, nóia, vai roubar um mercado, que eu vi isso aí, furta três pacotes de sabão, já tinha furtado bolachas de manhã, infernizando o comerciante, porque não é um. Se fosse um, a gente ainda juntava e falava, vamos tratar desse sem vergonha. Mas são vários, furtando dia e noite, cagando e mijando na frente da casa dos outros e do comércio dos outros. O policial está lá fazendo compra, vê o ladrão, tudo espalha fatoso, escorregando, dá onze tirinhos nele e é responsabilidade de afastar. Vai acabar a polícia no Brasil dizendo que vocês afastam a gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, digo eu, né? Esse Saia Faura aí é daqui do Paraná, pessoal. Esse cara aí. E a gadaiada adora ele, né? Porque ele fala as atrocidades, né? A gadaiada adora. Vamos para a próxima aqui, galera. Só lembrando que o PIB do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre e avança 4% em um ano. Faz o L daquele jeito. O Lula deixou um recado aí, ó. Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros. Quem fez o L, deixa aí nos comentários. Pessoal, já quero pedir aquele like para fortalecer. Vamos de embolada agora. Se você quiser ajudar esse canal, vou deixar o Pix aí, tá bom, pessoal? Só se você quiser e puder fortalecer esse trabalho aí, que a luta não está fácil mesmo, tá bom? Mas eu agradeço de coração mesmo. Inclusive, pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, caso você fizer uma contribuição. Beleza? A luta continua. Vamos lascar com a gadaiada. Qualquer notícia, nós vamos passar para vocês. Deus abençoe e tudo de bom. O Eduardo Bolsonaro não gosta de trabalhar e no dia de trabalho, vivendo de passear, foi bajula terrorista, pelo amor, aí não dá. Isso é muito revoltante e o filho do capitão, com o dinheiro do povo, vive virado no cão, defendendo os terroristas e não quer trabalhar, não. Pensa num papo furado, fala em perseguição, o lugar da gadaiada, terrorista é na prisão e o Eduardo sem futuro merecia o camburão. A direita vale nada, é um povo arrombado, diga onde já se viu, apoiar esse safado, Eduardo Bananinha é maloqueiro descarado. E o Lula trabalhando, desemprego que caiu, olha o PIB aumentando, melhorando o Brasil, já o bolso maloqueiro tá levando no chibiu. O Eduardo Bananinha só não quer é trabalhar, esse aí puxou o pai, gosta de morceguiar, é vagabundo igual o pai, sabemos quem foi puxar.